Eu estou fugindo daquele Wyver lá que vocês estão vendo, ó. Eu estou sentindo uma treta! Deixa eu só me esconder aqui, ó, rapidão. A gente tem que procurar comida, porque eu já tô com muita fome. Ah, só que eu não posso me aproximar, porque senão ele vai me ver. Pera aí. Bom, eu sei que a gente pode utilizar a nossa invisibilidade, mas... Eu tenho que correr agora? E não dá pra correr invisível. Por aqui, ó. E dormiu. Beleza. Agora é a nossa chance de caçar. Ele tem uma carcaça gigante de um dragão. Eu vou ver se... Ali, ó. Ali na frente. Ah, mas é outro plasma. Ah, não, mas aqui, ó. Opa! Aqui tem comida. Perfeito, vamos comer, vamos comer. Caraca, ele tá me atacando? O que é isso, pequeno? O pequeno tá me atacando ali? O que é isso? O pequeno tá me atacando? Caraca, eu sou da mesma raça. Ah, não, não vou deixar barato, óbvio. O que ele tá fazendo é fenda da carcaça? Toma. E aí? Qual é que foi? Eu tô me atacando mesmo. Talvez eu esteja louco. Peraí. Agora ele vai ver, ó. Me agachei aqui, ó. Isso. Vem, então. Toma. Aê! Só o mordido ele já era. Agora vamos alimentar. Aí, ó. Comendo aí de boa. Se alimentando. Pronto, consegui. Caraca, o cara do mesmo clã que eu e me atacou. Fora essa. Ali tem outro, ó. Vou mandar amizade. Peraí, aqui, ó. Amigo. Amigo. Ei, você. Aqui, ó. Amigo. Aí, ó. Mandou amizade. Beleza. Vamos seguir ele. Bom, eu espero que aquele dragão Wyvern, na verdade Wyvern, né? Não é dragão. Ele não tenha escutado a gente. Ah, lá tá ele, ó. Tá tomando água. Beleza. Ih, rapaz. Levantou o voo. Tá tentando, pelo menos. Acho que ele vai ir pra lá. Tá nadando ali, todo errado. Ele foi embora. Muito bom. Aí, ó. Perfeito. Agora a gente toma água e fica de boa. De repente eu posso ir até naquela carcaça daquele... Daquele dragão gigante ali. Enquanto o Wyvern sai pra passear. Caraca, tem mais um Wyvern caído aqui. Outro Wyvern que eu tinha visto aqui, ó. Tá cheio de Wyvern caído também. Batalha de filhotes. Ó, o outro me ameaçou. Calma. Amizade. O que é isso? O cara me atacou. O que? O cara me atacou, velho. Nossa. Ih, chegou ele ali. Corre, corre, corre. Corre. Aí, socorro. Ele tá aqui. Aí. Vai pro lado, vai pro lado. Vai pro lado. Corre, corre, corre. Nossa, ainda bem que ele não me viu. Bate a cabeça na pedra. Nossa, tô ficando cansado. Ah não, ainda tem bastante que correr. Deixa eu ver onde ele tá. Caraca, ele chegou do nada, velho. Voltou do além. Eu me afastei um pouquinho. Agora eu tô retornando aqui. Infelizmente, eles devoraram toda a carcaça do dragão. Não sobrou nada. E deixa eu ver... Eu acho que eles saíram já. Não, tá ali ainda. Deixa eu chegar na manha. Ih, rapaz. Caraca, eles derrotaram aqui outro plasma. Ih, ele... Eu não sei se esse aqui é aquele que tava me seguindo ou aquele que me atacou. Porque eles não eram os mesmos. Vocês viram que o que me atacou era menorzinho, né? Eita. Nossa, o cara tá exterminando aqui os plasmas. Eu vou chegar bem na manha e comer aqui, ó. Ó, a audácia. Chega bem aqui, ó. Vou se levantar. Pera aí, tá ali ainda? Tá. Aí, come, 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 come. Aí, ó. Ih, se levantou. Corre, corre, corre. Corre muito, velho. Nossa. Ele tá bolado porque eu comi. Aí, vai, vai, vai. Só deu pra escutar o foguinho ligando. Pronto. Vou escondir. Agora fica invisível aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Ele tá vindo? Não, não tá vindo não. Beleza. Bora. Aí, ó. Totalmente camuflado. Agora a gente deita aqui e recupera. Depois eu tomo água. Não tem problema. Ele tá bem aqui no cantinho. Aqui, ó. Eu já estou quase 05 para crescer. Lá está o Wyver ainda patrulhando aqui o território dele. Eu vou tentar reivindicar esse território pra mim. Ele tá eliminando muitos outros plasmas por aqui. Além também de Wyvers mesmo, da mesma espécie. Esse cara aí tá sinistrão. Chegou aqui um pequeno plasma. Ele tá comigo, olha só. Tá ali, ó. Não dá pra ver direito. Ali ele, ó. Viu? Ele tá aqui comigo. Ele é da mesma cor que eu. Eu vou tentar proteger ele. Por isso que é bom até eu já eliminar esse Wyver, que ele é muito perigoso. Eu vou me levantar agora. Pera aí, rapidão. Vamos lá. E vou... Ali tá ele, ó. E vou tomar uma água aqui. Pera aí. Só tomar água. Deixa eu ver se o Wyver tá lá. Beleza. Vamos tomar uma aguinha aqui. E... Aí, ó. Quase 100%. Vou mandar amizade. Pera aí. Vou dar um giro aqui. Ó. Aí, ó. Opa. Eu acho que eu já tô grandão. Eu vou deitar aqui rapidão. Só pra recuperar o meu fogo. Aí a gente já vai atrás desse Wyver gigante. Beleza. Já estou aqui. Quase 100% com o fogo. Vamos lá. Eu vou chamar o pequeno. Vem, pequeno. Vem comigo. Bora, bora, bora. Aí, ó. Vou até voar aqui. Claro que eu não vou deixar ele. Olha só. Aí, ó. Vem, pequeno. Coitado. Ele não consegue. Vamos a pé mesmo, então. Vem. Vamos lá. Não vou deixar ele pra trás. Eu acho que ele foi por aqui, ó. Vamos ver se ele tá aqui em volta. Ó, eu vi outro gritinho. Peraí, cadê? Não dá amizade. Olha lá, ó. O que é aquilo? É um plasma? Calma, plasminha. Calma. Calma. Caraca. O plasma correndo ali, velho. Peraí, lá tá... Tem um Wyver lá, ó. Eu vou eliminar aquele Wyver. Opa, tem um dragão ali. Peraí. Sai daqui. Toma. Toma. Aí, consegui eliminá-lo. Beleza. Eu vou atrás daquele Wyver lá, porque é muito perigoso. Calma aí. Toma. Quase pegou. Vou tentar eliminar ele. Mais rápido possível. Opa, eu acho que na verdade... Aí, ó. Toma, acertei. Beleza. Tranquilo. Aí, eliminamos já os dragões. Eu achei que era um Wyver, mas era um dragão só. Peraí. Vamos descer aqui. Pronto. Desci. Tá tranquilo. Podem se alimentar, pessoal. Tá tudo na paz. Mandar amizade aqui, ó. Aí, ó. Perfeito. Agora eu vou deitar. E aí a gente... Opa, eu acho que aquele... Aquele plasma de fogo ali tava atacando pequeno. Ó, tá atacando mesmo. Caraca, nós temos um traidor aqui. Opa, peraí. Ah, não. Traidor aqui, não. Traidor aqui, não. Vou tentar pegar ele, ó. Ó. Toma. Toma. Ah. Caraca, difícil acertar fogo nele. Peraí, deixa eu só... Utilizar aqui minha habilidade. Toma. Toma. Ah, sai. Caraca, velho. Esse pequeno aí, mortal. Beleza, expulsei ele pelo menos. Aí, ó. Tá tranquilo. Mandar amizade aqui. Aí, ó. Perfeito. Desculpa aí, galera. Mas é que aquele... Plasma de fogo lá tava atacando vocês. Tive que defender. Obrigado, amigo. Aí, agora sim. Nossa, a gente tá conseguindo defender aqui de boa. Uma coisa muito boa. O que foi? Tá, os pequenos estão tranquilos? Estão. Ih, olha lá, ó. Chegou um plasma. Caraca. Pelo menos a gente reivindicou esse território pra gente, né? Muito bom. Deixa eu até deitar aqui. Espero que aquele plasma não retorne. Aquele plasma não, desculpa. Aquele wyver não retorne. Os plasmas podem vir. Também aquele plasma pequeno, né? Espero que ele não retorne. Ele deve tá aí no meio. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha ali. Embora seja um plasma, vocês sabem que os plasmas podem trair uns aos outros. Vocês sabem como é que é. Tá, foi embora. Parece que aqui é meu território agora. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Deixa eu voar um pouco. Vou dar uma patrulhada. Rapidão. Só pra ver se eu localizo. Já volto. Relaxa, já volto. Só quero dar uma olhada. Tá, geralmente lá tem. Vou dar uma olhada lá. Porque eu sei que eu não posso deixar os filhotes sozinhos, coitados. Mas é bom já eliminar o mal pela raiz. Vamos em direção à carcaça do alienígena. Que se localiza pra cá. Geralmente tem alguns dragões que ficam em volta. Então eu vou tentar eliminar eles. E aí voltar. Pra, claro, eliminar ameaça já de cara. Estou chegando próximo à carcaça agora. Vamos descer. E foi. Aí. Deixa eu ver se tem algo. Geralmente ficam aqui em volta. Não. Não tô vendo nada. Mas eu vou ter que descer. Pera aí. Aí. Pronto. Caraca, o alienígena é grande. O alienígena é grande. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada mais aqui no meio. Deixa eu ver. Ahá! Olha só quem é que tá aqui. Olha. Toma. Socorro. Não, não, não. Caraca. Vou, vou, vou. Nossa. O território dele. Toma. Toma. Aí, acertei uma nele, pelo menos. Deixa eu dar um giro. Ah, ele tá tentando voar. Voa isso aqui, ó. Toma. Mais fogo. Mais fogo. Toma essa. Toma essa. Caraca, ele tá parado exatamente certinho. Tá, eu não posso levar ele pros filhotes. Ah, expulsei ele, ó. Nossa, perfeito. Calma aí que eu vou acertar uma nele agora. Toma. Será que ele vai sair? Tá, ele vai sair. Nossa, tá chegando um dragão gigante. Credo. Outro Ivor. E esse aí adultaço. Tá, eu não vou poder fazer nada. Pelo menos aquele lá eu expulsei. Aí, vamos deitar aqui. Recuperar o mais rápido possível. Consegui fazer ele ir embora. Olha lá, ó. Ele tá indo pro outro lado até. Muito bom. Eu estou retornando agora pro meu oásis. Felizmente, aqueles dragões lá, eles acabaram indo mais pra longe. Então, a gente conseguiu defender aqui o oásis. Ha, perfeito. E peraí, deixa eu ver. Eu acho que aquele ali é um Ivor. É um Ivor, é um Ivor. Toma. Toma. Ah, já era, mamego. O Ivor aqui não tem vez. Toma essa. Aí, já era. Eliminei um. Toma, eliminei outro. Aí, ó. Ah, eles estavam tentando pegar os filhotinhos. Vou dar amizade. Aí, ó. Galera, consegui defender vocês. Muito bom. Pelo menos eliminamos os dois. Agora a gente pode alimentar os filhotes. Olha só, ele tá indo comer até. Perfeito. Isso aí. Conseguimos, então, defender aqui o oásis. Agora é nosso. Conseguimos até criar alguns plasmas. Olha só que legal. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais e fui. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri